A novela do Rei Pelé continua. Depois de uma grade de contenção sair na mão de torcedores e de parte do reboco cair, o Ministério Público entra com uma ação na Justiça para impedir a presença das duas torcidas no clássico Dia Amanhã. O repórter William Stavares está com o promotor Max Martins para explicar o motivo desta ação que saiu ontem, inclusive. Já estavam comercializando ingressos para a torcida visitante, mas essa decisão é para que tenha o jogo por torcida única, né, William? Exatamente isso, Bruno. O MPE moveu essa ação para garantir torcida única entre os clássicos do CRB e do CSA e vamos conversar agora com o promotor de Justiça, Max Martins. Promotor, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Bom dia. O que o senhor pode nos falar sobre essa ação? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os seus ouvintes. Veja, o Ministério Público Conte protocolou esse pedido para a realização de jogos com torcida única, sobretudo para garantir a segurança das pessoas, dos torcedores que vão ao Estádio Repelé. O Estádio Repelé, ele vem sofrendo intervenções de engenharia por conta de uma ação que já foi movida pelo MP, vem cumprindo essas intervenções, mas desde o início do ano que nós estamos com alguns problemas. já ocorreram três incidentes no Estádio Repelé, inclusive com deslocamentos de estruturas de reboco, de grade, com ferimento leve em alguns torcedores. Essas obras que estão sendo executadas, repita-se, são obras emergenciais, são apenas aquelas obras iniciais para que o Estádio Repelé possa, pelo menos, receber público. Mas ainda existe uma outra gama de obras que ainda não foram objetos de cronograma, mas que precisam ser executadas. Mas apenas nesse momento, essas obras que já estão sendo feitas ainda não passaram pelo atesto da perícia, tanto do Judiciário como do MP. A gente precisa ter, realmente, a noção de que aquelas obras foram executadas dentro dos padrões de engenharia correto. Além disso, existem questões de prevenção de incêndio. O Estádio Repelé, ele está com as saídas de emergências, algumas saídas de emergências ainda estão obstruídas. Existe questão de hidrantes, que também não estão em perfeito funcionamento. Existe uma série de situações, tanto a nível de engenharia, como a nível de prevenção de incêndio. Como eu disse no início, já ocorreram três incidentes nesse início de ano. Nós não achamos prudente colocar um estádio para receber clássico com a torcida em sua plena capacidade, ou seja, com as duas torcidas lotando o Estádio Repelé. E nós ponderamos pela questão da razoabilidade. A razoabilidade qual seria? O time visitante, ele não participaria e a torcida que tem o mando de campo, ela sim poderia participar. Temos um jogo agora dia 2, sábado, e outro dia 6. Então, poderia fazer, não haveria prejuízo para nenhuma dessas duas torcidas. E a gente salvaguardaria a questão, pelo menos, da segurança, evitando-se assim que ocorram maiores, outros incidentes no Estádio Repelé. Então, doutor Marques, a visão do MP é a segurança estrutural. A segurança estrutural. A gente sabe, com relação à questão da rivalidade das torcidas, isso é normal em qualquer situação, em qualquer jogo aqui no Estádio da Lagoa. Sempre tivemos esses enfrentamentos com relação à torcida. Mas esse não é o objeto do pedido. O objeto do pedido é só e também só a questão de estrutura de segurança do estádio. Terá alguma inspeção hoje no Repelé, doutor Marques? Não que eu tenha conhecimento. Esse pedido foi feito já judicialmente. Cabe agora à Justiça definir ou indeferir o pedido. Essa comunicação já foi feita aos clubes. O senhor acredita que algo possa mudar, por assim dizer, de hoje para amanhã? Ou essa decisão será mantida? Não. Na verdade, não é uma decisão. É um requerimento que foi feito pelo Ministério Público. A decisão vai ser da Justiça. A Justiça que vai dizer se atende o pleito do Ministério Público ou não. Ok, doutor Marques. Muito obrigado pelas informações. Vamos continuar a protagem acompanhando essa situação. Doutor Marques explicou bem. Essa ação pública que foi movida pelo MPE tem como embasamento que foi explicado agora pelo doutor Marques. Justamente essa segurança estrutural do estádio Repelé. O doutor Marques citou esses incidentes que aconteceram durante este ano no estádio. Vamos continuar acompanhando. É claro que a torcida sempre fica nessa ansiedade, nessa expectativa. A gente entende esse clima de rivalidade. Seguiremos de perto essa situação. Volto com você. Obrigado, William, pelas informações. Agradeço também o doutor Marques Martins, que também conversou com a gente ontem na Pajussara FM, sobre essa situação do Ministério Público solicitar a torcida única. Aqui é a imagem do rebô que caiu na partida de CSA Esporte pela Copa do Nordeste, que chamou muita atenção. Teve também o incidente da grade que, onde fica a grande arquibancada, ela quebrou. Segundo a cidade, foi pela ação do torcedor, que se apoiou em cima dela, mas de qualquer forma isso também é apurado e é colocado como uma preocupação. E outro caso também de rebô que caiu do outro lado, também nessa parte de arquibancada baixa. Então o Ministério Público alerta para uma situação que a gente também não tinha esse conhecimento. Nem todas as saídas de emergência do estádio estão hoje à disposição do torcedor. Elas estão bloqueadas. Então é necessário também observar esses pontos, porque você está falando de casa cheia. Estamos falando de clássico das multidões, muitos torcedores. Então a preocupação é pela condição do estádio Rei Pelé, não é a interdição, não é hoje o que se está discutindo. Ah, não pode entrar torcedor. Na verdade, é que uma faixa, nessa parte onde a arquibancada é destinada para a torcida visitante, não receba, neste momento, torcedores. Para que aí sim, quando acontecer essa análise de um perito, que é inclusive designado pelo Ministério Público, para que tenha segurança do torcedor. Então, hoje, isso para deixar muito claro, foi até o que o doutor Max falou no final, não é a decisão. O MPE solicitou e agora a Justiça vai decidir se acata ou não diante dos argumentos dos dois lados em relação à condição do estádio Rei Pelé. O que a gente espera mesmo é que seja um clássico seguro e que as condições, se estiverem realmente favoráveis para receber, tudo bem que a presença do público seja confirmada. Se não, aí sim você precisa ter uma responsabilidade gigantesca pelas condições dos torcedores, das pessoas que vão frequentar o estádio. A decisão deve sair ainda hoje e é claro que a gente vai continuar acompanhando. Você vai conferir mais detalhes ao longo da nossa programação aqui na TV Pajussara. A gente vai conferir mais detalhes ao longo da nossa programação aqui na TV Pajussara. A gente vai conferir mais detalhes ao longo da nossa programação aqui na TV Pajussara.